Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Toda hora que vem me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido comigo É assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Alô, Rio! Mãozinho! Mão pra cima! Mão pra cima! Vai! Vai e chora Lá, 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 lá Vai e chora Lá, lá, lá Chora Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Brincas, intrigas Secreto de nós dois Lá, 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 lá Quó!